Se for vender algo mais ou menos para o cliente, explica para ele que é um mais ou menos. Se for vender algo de entrada para o cliente, explica para ele que é de entrada e cobra o produto de entrada. Agora, se você está vendendo algo de entrada para o cliente ou mais ou menos, por favor, não cobre a mais do cliente. Não faça um preço exorbitante porque você tem uma loja famosa, porque você está num lugar chique, entendeu? Você está num lugar diferenciado e por isso o cliente vai acreditar que está usando algo de valor e de repente não está. Olá, tudo bom? Sou o Fábio Pereira, um prazer falar com você. É isso mesmo que eu acho, tá? É muito difícil fazer o básico, é muito difícil ser simples, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas querem sempre criar algo diferente, inventar ser um diferencial, né? Mesmo quando não é. Às vezes a pessoa não é diferente de nada, mas ela quer vender que é diferente, né? No caso de carro, de produto, de serviço. Quando o cliente só precisa ser atendido da melhor maneira possível. Hoje tem que ter muito cuidado porque tem muita película, né? Tem muito material. Vamos falar um pouco de filme, tá? Vamos começar falando de filme. O filme basicamente é o seguinte. Você usa um filme bom e ponto. Essa coisa de hoje em dia tudo é carbono, carbonado, nanocerâmica, né? Mas de onde vem essa película? Ninguém sabe. Porque o pessoal faz um nome, né? Cria um nome moderno e você acaba não sabendo. O cliente acaba não sabendo e de tantos nomes, de tantas coisas ele tem que acreditar. Eu uso muito o Santec, que na Desbloque eu uso o Garvary, né? E são películas que existem. São películas validadas. Então é muito básico. Qualquer pessoa pode usar. A diferença é que pra você comprar essa película, ela é cara pra você comprar. Então o que o pessoal quer fazer? Na maioria das vezes até em concessionárias. O pessoal quer comprar barato pra vender caro. Então é muito mais fácil a pessoa comprar algo barato e inventar um nome, criar alguma coisa, dar uma garantia eterna que não existe. É uma garantia, ela monta um site, bota uma garantia eterna e o cliente acaba sendo prejudicado porque ele acredita. Imagina que você vai dentro de uma concessionária e você acredita, mas na maioria das vezes o pessoal que tá dentro da concessionária não é a concessionária. É um terceirizado. Então eu acho que esse terceirizado ele tem que usar uma película boa. Ele tem que usar algo que seja de verdade pra estar realmente vendendo algo de valor pro cliente. Tem gente vendendo películas de mil reais, de mais de mil reais, de dois mil reais. Películas que deveriam ser vendidas por trezentos, por duzentos reais. Agora tem películas que custam até sete mil reais, mas que valem sete mil reais porque tem uma tecnologia dentro dessa película. Uma tecnologia embarcada, de verdade, nanotecnologia de verdade, não falso, não tipo tecnologia. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é película. Então quando, eu acho que o cliente quando for procurar, procura sempre uma loja de verdade, uma loja bacana, uma loja validada. Em qualquer lugar que esteja, procura uma loja validada pra fazer serviço. Pra fazer a película, por exemplo. Falando de filme, tá? Então já falei pra vocês aí, é uma película que... Eu uso muito Santec e uso Garvalho. Então essas duas películas eu validei e eu sei que são películas de verdade. Mas existem Lumar, existe ASX, existem várias películas boas. Agora existe mais um Window tal, fulana de tal, entendeu? Muitas películas que, tipo assim... Não existe. É um nome que botaram. E acaba prejudicando o cliente porque ele paga caro. Se você quer comprar algo que é básico, que não tem uma marca de verdade, você não precisa pagar caro, né? Cara, eu quero uma coisa básica. Então você não precisa pagar mil reais, dois mil reais em algo que não é de verdade, em algo que é falso, em algo que é básico. Básico é básico. Básico custa... tem um preço básico. Se é algo graduado, você vai pagar mais caro na tecnologia, certo? Então fica a sua escolha. Então eu acho isso. Eu acho... Eu tô fazendo esse vídeo até pra proteger e pra direcionar o cliente e direcionar os donos de loja também. Porque, cara, se algum fornecedor vira pra você e fala que chegou uma película nova assim, assim, assado... Cara, você tem que saber que película é essa pra estar passando pro cliente, pra estar validando e cuidando do seu cliente. Cuida do seu cliente, que ele é patrimônio seu. E se você cuida dele, ele vai voltar pra você e vai ser sempre seu. O LED, ele tem que ser bom. Ele tem que ser bacana. Hoje em dia tem muito LED bom. Então, se o cara vende um LED ruim, é porque ele quer mesmo vender um LED ruim. Porque é muito difícil você achar um LED ruim hoje. Só se ele for muito barato. Entende? Então, a ideia é vender um LED bom pro seu cliente. Tá? Onde você esteja... Ó, eu tô botando de molde aqui da Desbloque Ri, da minha loja, que você que não conhece muito, você que tem uma loja que você não tá muito ligado no que rola, eu sou conhecido no mercado por validar produtos, tá? O Apertec usa o Tromor, tá? Então, são LEDs que funcionam, de verdade. LEDs que não queimam. Tá? Eu uso o G9 também. Pra LED interno, eu uso o G9. Que são LEDs que não queimam. Você põe no carro, você paga um pouco mais caro, mas não queimam. O Apertec, por exemplo, ele tem LED externo pra farol, que ele tem dois anos de garantia. Dois anos de garantia. E é muito direcional, muito forte. Ele tem o Super LED, que é um Super LED, que ele é um pouco mais barato. E ele te dá uma plataforma boa de visão. Agora, tem o Ultra LED, que ele é muito forte e muito direcional. Agora, existem LEDs que eles são pastelados. Por exemplo, ele acende branco, mas ele não foca. E eu já usei esses LEDs, tá? Eu já usei. Infelizmente, eu usei porque é o que tinha. Eu não uso mais. Então, fica a dica pra vocês. Eles acendem, ficam lindos o carro. O carro fica lindo, mas ele não direciona. Então, ele não te dá o foco, não te dá o farol. Tá? Então, eu tô usando aqui um Upertec, que é o Xtreme White. Tá? E tem também o Super LED. Que o Super LED já é bonzinho. Ele já é muito bom. Ele te dá um foco bom. Entendeu? Tem dois anos de garantia. E o Ultra LED é simplesmente um absurdo. Vale muito a pena tudo que se paga nele. Todos os clientes que vêm aqui estão super satisfeitos. Tem cliente aqui da Desbloque Rio que foi fazer em outro lugar. Que saiu daqui, que foi procurar outra loja e tal. E isso é normal. Porque muita gente fazendo vídeo. Um garoto faz um vídeo mais bacana. Um vídeo diferente do outro. Mas a minha ideia aqui não é estar fazendo vídeo diferente. A minha ideia é fazer o básico. Eu quero sempre o básico pra você. Entendeu? Eu prezo muito garantia. E respeito ao meu cliente. Então, com certeza, muitos dos clientes que saíram daqui vão voltar. Mesmo porque não tem jeito. Já foi validado que a Desbloque Rio, ela dá garantia. Ela cuida do cliente. Mesmo quando o cliente tem um problema, a gente tá sempre aqui pra estar dando esse suporte, tá? A gente tem a 8, a 9, vai fazer 9 anos no mesmo lugar, tá? A 8, vai fazer 9 anos no mesmo lugar. A Avenida das Américas é 7, 8, 9, 9. Tá? Barra da Tijuca. Então, fica a dica pra você. Vai comprar um LED direcional, garantia de fábrica. A garantia do LED que eu tenho aqui não sou eu que dou, não. A garantia é de fábrica. Então, fica a dica pra você que é lojista. Os LEDs que eu falei aí, a marca, você pode estar comprando também e atendendo da melhor maneira o seu cliente. Ele vai ficar muito feliz em receber um produto realmente de valor, né? E não só de preço, né? De valor. Não adianta você cobrar caro pro cliente, tá? E entregar algo que não tem valor, porque fica feio, fica chato e você pode perder esse cliente. Vitrificação. Como funciona a vitrificação? Eu uso aqui a vitrificação. Eu não quero falar de marca de vitrificação, porque hoje tem uma briga no mercado sobre isso. Tá? Eu vou falar só da técnica, tá? Eu não quero falar de marca. Eu uso, é claro, que eu uso coisa boa. Mas eu não vou falar de marca de vitrificador, porque é muito chato, porque o pessoal tá se engalfiando aí no mercado. Pra falar quem é o melhor, quem não é o melhor. E gera muito, isso mexe com muita coisa aí. Tem muita coisa grande rolando por aí. Então eu não quero me meter nesse tipo de confusão. Mas o que eu quero falar pro cliente é o seguinte. É que ele tem que procurar alguém que faça um trabalho bacana, alguém que tenha uma loja consolidada, tá? E que tenha boas aparelhagens. Fazer vitrificação em um carro, a maioria das vezes é um carro zero, né? Um carro novo. Se o cara usar uma máquina errada, ele pode danificar o carro. Se ele usar uma boina errada, ele pode danificar o carro. Se ele usar o produto errado, o composto errado, muito abrasivo, ele pode estar danificado o carro. Então eu, particularmente aqui na Desbloque Rio, eu uso a vitrificação pra fazer uma correção de verniz, simplesmente. Não pra polir, pra arrancar a verniz do carro. A gente faz aqui uma correção, é só mesmo pra refinar, pro carro ficar com verniz nivelado, tá? Pra aplicar o coat cerâmico, pra que o carro tenha uma proteção realmente, uma boa repelência. E o carro fica sempre bonito, fácil de limpar, fácil de cuidar, tá? Agora a ideia não é pegar um carro e sair metendo máquina, querendo baixar e querendo o carro brilhar. A ideia não é o carro brilhar, gente. Isso é uma consequência. Eu acho que a vitrificação, né, um coat cerâmico, uma proteção de pintura, vitrificação é um nome meio, é meio... Essa vitrificação é um nome meio duvidoso, porque no certo mesmo é um coat cerâmico, que tem várias marcas, tá? Mas a ideia é estar protegendo o carro e cuidando da pintura. Esse lance de, ah, eu quero botar o carro pra brilhar, pra ficar um espelho, Isso já é um... pra um outro papo, pra um outro tipo de carro, um carro zero, aqui na Desblock Rio, a prioridade não é fazer ele brilhar, é fazer ele ficar protegido e mais original possível. Não sair arrancando tinta, arrancando verniz. Beleza? Então, automaticamente, ele passa a brilhar um pouco mais, mas não é o nosso foco. O nosso foco é realmente a proteção, tá? E usar produto bom, máquinas, nós temos os aparelhos, os melhores aparelhos do mundo, tá? Nós usamos os melhores aparelhos do mundo, do mundo mesmo. Tudo alemão, americano, italiano, nós temos os melhores do mundo. É verdade. Se você procurar, se você for ver as marcas dos produtos que a gente usa, das máquinas que a gente usa, é só você pesquisar, você vai ver que são as melhores do mundo. Então fica a dica pra você aí, que vai fazer um procedimento cerâmico no seu carro, uma proteção. Procura sempre uma loja bacana. Eu não tô falando que a Desbloque Rio é a fera, longe disso. Só tô falando pra você procurar pessoal bacana. Tem muita gente boa aí, gente. Em toda a cidade. Eu tô no Rio de Janeiro, mas tem em vários lugares aí, tem muita gente boa. Então isso faz parte de uma sequência de vídeos que eu vou estar falando pra vocês, tá? Vou estar mostrando pra vocês. Você que é um consumidor final, você que é um cliente, pra você que é lojista, pra você que é um profissional. Uma ideia profissional, buscar sempre o respeito com o cliente, tá? Porque tem muita coisa, gente, rolando por aí. Filme, por exemplo. Filme, gente. Filme é coisa séria. Tem gente que tem problema de pele. Tem gente que tem problema de vista. Tem gente que tá pagando caro por algo que não tem valor e isso não é legal. E na maioria das vezes é porque o profissional ou o lojista, ele não tem o conhecimento. Então é sempre bom a gente buscar o conhecimento pra estar passando pro nosso cliente, tá? Porque o nosso cliente, ele não tem esse conhecimento. Ele só quer alguém de confiança. Ele só quer confiar em alguém. Ele só quer que alguém faça realmente um trabalho bacana pra ele. Porque tá tão difícil acontecer isso, porque as pessoas, muitas das vezes, não generalizando, as pessoas querem sempre se dar bem, né? E ganhar muito. Então, se for vender algo mais ou menos pro cliente, explica pra ele que é um mais ou menos. Se for vender algo de entrada pro cliente, explica pra ele que é de entrada. E cobra o produto de entrada. Agora, se você tá vendendo algo de entrada pro cliente, ou mais ou menos, por favor, não cobre a mais do cliente. Entendeu? Não faça um preço exorbitante porque você tem uma loja famosa, porque você tá num lugar chique. Entendeu? Você tá num lugar diferenciado. E por isso o cliente vai acreditar que tá usando algo de valor e de repente não tá. De repente, isso pode até acontecer por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento técnico. Porque um fornecedor que também não sabe, um representante, um fornecedor que também não sabe o que tá vendendo, fala pro lojista que aquilo é bom e o lojista acredita. Mas eu acho que tem que trazer um profissional pra conhecer, pra estudar e ver se realmente tem valor pra tá passando pro cliente. Porque o cliente não pode ficar prejudicado com isso. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Fica a dica. Eu vou fazer vários vídeos assim, tá? Pra tá direcionando o cliente, direcionando o lojista e direcionando quem quer aprender a trabalhar legal, quem quer aprender, né? A realmente entrar nessa profissão. Então, sabe você, que pra você perdurar nessa profissão, a gente tá aqui há muito tempo, tá? Pra você ficar e trabalhar e ganhar respeito, ganhar mercado, seja honesto. Faça sempre o melhor pro seu cliente. É claro que você é comerciante, porque você tem que ganhar o teu dinheiro, tá? Se você abre algo pra fazer um trabalho, você tem que ganhar a grana. Mas vamos ganhar a grana certa, tá? Nem a mais, nem a menos. Sempre o certo, tá? E sempre cuidar do cliente vendendo o certo pra ele. Pra ele pagar nem a mais, nem a menos. Pra ele pagar realmente o que ele está levando. Maravilha? Um abraço pra você, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.